Olá, gente, tudo bom? Sou a Andresa Portela, sou a coordenadora de música da Secretaria de Cultura do Estado de Pernambuco e estou aqui hoje para a gente conversar um pouquinho e mostrar os principais pontos do edital do Fundo Cultura da Música de 2021-2022, é o edital mais atual, que já está aí disponível para vocês no nosso portal, cultura.pe. Eu vou mostrar os principais pontos desse edital, algumas mudanças que ocorreram do edital passado para o desse ano e eu espero que consiga esclarecer e tirar as principais dúvidas de vocês, tá? Então, eu vou apresentar aqui o PowerPoint e a gente vai começar. Então, esse é o sexto edital do Programa de Fomento à Produção em Música de Pernambuco, Fundo Cultura 2021-2022. Vale a pena falar que esse edital foi construído coletivamente, né? É uma parceria entre a Coordenadoria de Música, Fundo Cultura e a gente teve a participação também super importante da sociedade civil representada pelos nossos conselheiros da área de música, né? Do Conselho Estadual de Cultura. Bom, o edital, ele continua com o recurso, né? Dos últimos anos, que é de 4.160.000 destinados a projetos da área de música, exclusivamente. Dentro desse valor, a gente tem nove categorias, né? Então, esse valor, ele é distribuído em categorias. E as categorias são circulação, festivais, gravação, produtos e conteúdos, economia da cultura, manutenção de bandas de música, né? Que são as nossas filarmônicas, escolas de bandas de músicas e corais, difusão da rede de equipamentos do Estado, geridos pela Fundarp e Seculti, formação e capacitação em música e pesquisa cultural em música. Mais adiante, a gente vai se aprofundar um pouco mais nessas categorias e no valor destinado a cada uma delas, tá? Bom, sobre os pré-requisitos para inscrição. Cada proponente pode inscrever até quatro projetos neste edital. Só que ele só poderá aprovar, né? Ser contemplado em dois projetos, contanto que esses dois projetos não ultrapassem o valor de 250 mil reais. Então, o proponente pode colocar até quatro projetos e podendo aprovar até dois. E aí, lembrando que caso o mesmo projeto seja inscrito duas vezes, né? A gente encontre duplicidade nesses projetos, então a gente vai considerar a última inscrição. Importante. O nosso edital já está disponível para vocês na internet, como eu falei, no portal cultura.pe. Porém, as inscrições só iniciam em maio, tá? Mas é importante que vocês já vão lendo o edital, assim como a resolução, que são os dois principais documentos, né? Que compõem o edital do Cultura da Música para já ir se apropriando e vendo o que é necessário, já ir juntando toda a documentação necessária para fazer a inscrição do seu projeto, para já ir pensando, para já ir elaborando o seu projeto. E aí, as inscrições, elas vão de 2 de maio a 3 de junho de 2022, tá? Então, a gente vai ter aí mais ou menos um mês para esse período de inscrição, mas é muito importante que vocês já comecem a elaborar esse projeto. A nossa inscrição, ela é totalmente online, né? Assim como o ano passado, esse ano também vai ser online. E a plataforma que a gente usa, que é o Prozas, ele, no último dia, só aceita inscrição até as 18 horas, tá? Então, é muito importante ficar atento para esse horário. Inscrição no último dia, que é o dia 3 de junho, só até as 18 horas. Porém, evitem fazer a inscrição no último dia, na última hora, porque realmente, às vezes, a procura na plataforma é muito grande e pode acontecer a instabilidade e você correr o risco de não conseguir inscrever o seu projeto, tá? Então, já vai lendo a edital, resolução, já vai pensando, elaborando, e assim que abrir as inscrições, já coloca o teu projeto. As inscrições, como eu falei, são online, totalmente online, pela plataforma Prozas. A gente vai disponibilizar um outro vídeo aqui, exclusivamente falando do Prozas, onde eu vou mostrar o formulário para vocês com todos os campos, tá? Mas aí, só para dar uma informação geral, você vai entrar no Prozas, quem não tem cadastro, precisa se cadastrar. Então, entrou lá no www.prozas.com.br, vai aparecer essa tela aqui, que está aí para vocês. com dois links, né? Um é para patrocinador, o outro é para empreendedor. Para a inscrição nos editais do Prozas e no edital do Funcultura da Música, você precisa se cadastrar como empreendedor, tá? Entrando, cadastrando, você vai na parte superior, que é uma tela que vai aparecer, como está aparecendo aqui para vocês, e na parte de editais, vocês vão clicar. Vai aparecer uma relação de editais disponíveis, que estão disponíveis nessa plataforma, e você vai procurar o sexto edital do Funcultura da Música, e vai clicar nele, e vai conseguir ter acesso ao formulário de inscrição. Vai preencher todos os campos, e vai enviar, e está feita a sua inscrição, tá? Bom, aqui eu trago um pouco para vocês quais são os documentos que compõem o nosso edital. Como eu falei, a gente tem o edital, Funcultura da Música 2021-2022, que aqui é importante vocês fazerem uma leitura, que traz também algumas exigências específicas. A resolução, que é onde a gente vai ter os detalhes das categorias, dos critérios, né? Também tem informações super importantes, é muito importante vocês se apropriarem do que a resolução traz, e cumprir com todas as exigências para o seu projeto ficar apto, né? A ser analisado e a ser aprovado. Além desses dois documentos, nós temos os anexos, né? São eles. Anexo 1, a ficha técnica financeira, que é a sua planilha orçamentária, né? Onde você vai colocar ali todos os custos do seu projeto. Vai fazer e vai anexar também no formulário de inscrição. Anexo 2, plano básico de divulgação. Detalhe aqui, o plano básico de divulgação, a gente já está disponibilizando para vocês também irem se apropriando, porém, ele só é exigido após aprovação. Ele não precisa ser apresentado agora na inscrição, tá? Só para os projetos aprovados. Anexo 3 e 4 são as cartas de anuência, uma para a pessoa física, outra para a pessoa jurídica, né? É bem importante vocês terem a carta de anuência de todos os envolvidos no projeto. O plano de curso e oficina, a gente tem um modelo básico também para vocês poderem utilizar. Só que tanto o plano de curso e oficina, como o anexo 6, plano de pesquisa cultural, que também tem um modelo, só serão exigidos nas categorias específicas, tá? Então, a categoria de formação e a categoria de pesquisa. O anexo 7, que a gente traz para vocês, as regiões de desenvolvimento de Pernambuco. Então, se você tem alguma dúvida, qual é a sua região, que você vai ver lá, vai encontrar a sua cidade e a sua região para poder informar direitinho e poder estar concorrendo na questão da regionalização, principalmente. Anexo 8, declaração de uso de nome social, né? Caso a pessoa queira fazer uso do seu nome social, aí tem essa declaração. O anexo 9, que é o modelo do currículo, né? Que também é um documento que a gente exige tanto do proponente quanto da equipe principal do projeto. Então, tem que ter lá o currículo e a gente traz esse modelo. O anexo 10 e o anexo 11 são as autodeclarações, tá? Uma para raça e etnia e outra para pessoas trans. Você vai marcar lá no formulário essa questão de raça e de pessoas trans, além de gêneros e outros. Porém, além de marcar no formulário, você precisa apresentar uma autodeclaração. E a gente apresenta um modelo para você. Bora lá. Atenção aos anexos. Bom, os anexos desse edital deverão ser devidamente preenchidos e anexados aos campos do formulário de inscrição online, ou seja, o formulário que está lá no Produs, definidos para tantos. Então, você tem os campos lá específicos onde você vai anexar esses documentos e esses anexos que a gente acabou de ver. Cada arquivo digital de texto ou imagem anexado ao projeto deverá estar salvo em formato PDF, não devendo ultrapassar individualmente 10 megabytes. É importante para vocês não terem nenhum problema na hora de anexar os documentos. Então, procurar não ultrapassar esses 10 megabytes para não ter problema na hora de anexá-los ou só entrar uma parte do seu arquivo. Excetua-se a ficha técnica financeira, que é o anexo 1, que é a planilha do orçamento, que deverá ser anexada em formato Excel ou PDF. Então, a gente também está aceitando a ficha técnica financeira em Excel. Os arquivos de áudio e vídeo que eventualmente sejam solicitados por este edital ou pela resolução 6 barra 21 deverão ser disponibilizados por meio de link de acesso para audição, visualização via streaming. Então, através da transmissão contínua ou fluxo média. Esse é o nome, mais ou menos, é como se fosse uma tradução de streaming. Ou para download, a serem inseridos também no formato de inscrição. Então, se você vai apresentar um áudio, vai apresentar um vídeo, você vai pegar o link e vai anexar no formulário. Os links deverão ser informados em campos específicos de formato de inscrição. Lá na seção complementares, a gente tem os campos. No próximo vídeo, eu vou trazer essa imagem para vocês lá do formulário e de onde a gente deve inserir cada um desses links, tá? Nos casos de arquivos de áudio e vídeo em que o conteúdo do link de acesso aos arquivos virtuais não estejam com acesso público, o proponente deverá informar em campo específico a senha. Lá no formulário, a gente também tem um campo específico para vocês colocarem a senha caso o link que vocês estão inseridos não estejam públicos, tá? É muito importante para que o parecerista possa ter acesso a esse material. E aí, se for uma exigência, né? E o parecerista não consiga acessar, isso pode inabilitar o projeto. Então, ficar bem atento. Ou coloca o link público, ou se não for público, não esquecer de colocar a senha de acesso. aqui a gente passa um pouquinho para os anexos obrigatórios que a gente já viu um pouco lá nos documentos que compõem o edital, né? Então, a gente tem a ficha técnica financeira, que é aquele anexo 1, que deve ser devidamente preenchida e anexada ou em Excel ou PDF, no formulário. Currículo resumido em documento próprio, a gente também tem lá no anexo modelo. Lembrando que o currículo do proponente e da equipe principal, né? Dos profissionais que compõem o seu projeto, eles devem vir com as comprovações, tá? Não adianta colocar apenas o currículo, tem que ter comprovação curricular para que a gente possa considerar aquelas informações que estão no currículo. Carta de anuência e termo de permissão para uso de imagem, a gente coloca num documento só. Como eu falei, o anexo 3 e 4, porque tem para pessoa física e para pessoa jurídica. E muito importante, gente, citou qualquer profissional no seu projeto, esteja ele na equipe principal, ou citado numa justificativa, ou em algum momento no seu projeto, tem que ter carta de anuência, tá? Isso é uma exigência. E caso você não apresente e cite alguém no seu projeto, esse projeto vai ser inabilitado. Então, é super importante ficar atento. Citou, apresenta carta de anuência, tá? Autorização de documento com firma reconhecida do produtor responsável pelos direitos autorais do projeto, na hipótese de inscrição de projetos homônimos ou similares a projetos anteriormente apresentados. O que é isso aqui? Se um determinado projeto já foi apresentado em anos anteriores, em editais anteriores, não foi contemplado, e nesse edital desse ano, você vai apresentá-lo com outro proponente, você precisa apresentar a autorização do detentor dos direitos autorais desse projeto, certo? O plano de curso ou oficina, e aí, como eu falei, é um documento que é exigido apenas nas categorias de... voltado à formação, né, e capacitação, assim como o plano de pesquisa cultural, que é o anexo 6, também só para a categoria de pesquisa, e para as outras documentações exigidas de texto ou imagem, cada arquivo deverá ser salvo em PDF e não deverão ultrapassar 10 megabytes, repetindo, para vocês não esquecerem. E aí tem uma atenção importante, após a inscrição do projeto, não será permitida a juntada de documentos adicionais, nem alterações, retificações dos documentos já apresentados. A gente tem um período recursal, mas nesse período, vocês não podem acrescentar uma carta de anuência, por exemplo, que vocês não apresentaram, ou um currículo, tá? O Funcultura, ele não aceita a juntada de documentação. Então, ficar muito atento a todas essas documentações, tanto essas que eu estou falando, que estão apresentadas no edital, quanto as exigências específicas que estão lá na resolução. Formato de apresentação dos anexos. Aí a gente já falou um pouquinho, né? Formato PDF, até 10 megabytes. Os documentos devem estar assinados, tá? Serão aceitas assinaturas digitais ou digitalizadas, naquela com fundo branco colado, assinatura no fundo branco colado ao documento. É importante os arquivos serem identificados com o nome do respectivo membro da equipe. Então, se você vai colocar uma carta de anuência ou um currículo, você informar, né? Tem lá no formulário de inscrição, vocês vão ver, tem um descritivo onde vocês podem colocar o nome de quem aquele documento está representando, né? Porque essa organização do seu projeto, ter a clareza e a objetividade das informações é muito importante para quem está analisando e isso vai trazer qualidade na análise do seu projeto e só beneficia o seu projeto, tá? Então, é muito importante ter essa organização, então, o nome de todo mundo que está lá, de quem é aquele documento, sempre pensando em facilitar essa análise por parte dos pareceristas para que eles não fiquem perdidos no seu projeto, né? Porque aí vai prejudicar essa análise. O currículo de cada um dos profissionais integrantes da equipe principal deverá ser salvo individualmente. Então, é isso, né? Um documento individual para cada um para facilitar essa análise. Quando não houver campo específico, os anexos e demais arquivos deverão ser anexados individualmente na seção complementares. Então, para alguns a gente tem campo específico, quando não tiver campo específico, vocês podem anexar lá na seção complementares, e o plano de divulgação, que é o anexo 2, que eu já falei, ele não é obrigatório aqui na inscrição. Bom, falando um pouquinho do processo, né? Seletivo. No edital do Functura da Música, nós temos três etapas, pelo menos para uma parte, né? Das categorias. Então, a gente inicia com a pré-análise documental, que compreende a avaliação do cumprimento das exigências de informações e documentais indicadas no edital. Então, é uma equipe do Functura que faz essa primeira pré-análise, junto com a coordenadoria de música. A gente analisa as principais exigências do edital, tá? Passada essa etapa, a gente vai para a segunda, que é a análise de mérito e documental. Essa parte, ela é feita pelos pareceristas, tá? Os analistas. Então, eles vão fazer a análise tanto de mérito do seu projeto, quanto a documental, que não é a mesma documental. Dessa primeira etapa, eles vão analisar as exigências específicas, né? Que estão lá descritas na resolução, em cada uma das categorias. Cada categoria tem a sua exigência. E aí, é preciso ficar atento. E quem faz a análise dessas exigências são os pareceristas. Então, se uma categoria exige música, né? Existe um fonograma. Quem vai identificar e ver se essa exigência foi cumprida é o parecerista durante a sua análise de mérito, tá? E, para algumas categorias, né? Não para todas. Das nove categorias, apenas para a categoria de circulação, categoria 1, festivais, categoria 2, produtos e conteúdos, categoria 4, e difusão da rede de equipamentos do Estado, categoria 7, existe a terceira etapa, que é a etapa de defesa oral, que compreende a avaliação oral dos projetos selecionados na análise de mérito e documental. Para as demais categorias, o processo se encerra na análise 2, na fase 2, de análise de mérito e documental. Ok? A Comissão da Liberativa e o grupo temático de assessoramento técnico, que são os pareceristas, eles podem sugerir o novo valor de aporte financeiro dos projetos selecionados de cada categoria, com margem máxima de 10%. Isso aqui é uma garantia que a gente tem no edital, tá? Então, a gente pode sugerir uma readequação de até 10% no orçamento. Claro que isso é com a intenção da gente aprovar uma quantidade maior de projetos por categoria. Esse é o limite máximo, que é 10%, salvo nos casos de algum erro de cálculo, aí a gente pode acontecer de ultrapassar esses 10%. Vamos entrar agora no segundo documento importante, né? O segundo documento principal, que é a resolução CD, Comissão da Liberativa, número 6, barra 2021. Aqui a gente vai ver os critérios, vai ver os limites de valores por categoria, seus níveis e algumas exigências específicas. Então, começando pelos critérios. É muito importante vocês lerem cada um desses critérios, né? A gente tem o critério principal e os subcritérios, né? O parecerista, ele vai analisar cada um desses itens que estão aqui quando ele estiver analisando o seu projeto. Então, é importante quando vocês estiverem elaborando e construindo o projeto de vocês, vocês estejam com esses critérios do lado, entendeu? Vocês leem cada um desses critérios e ir respondendo essa parte aqui. Eu estou trazendo a relevância cultural do meu projeto, eu estou mostrando que o meu projeto é original, né? Minha justificativa está atendendo a esses requisitos. Então, é muito importante vocês, quando estiverem construindo, estarem atentos a esses critérios e eles estão disponibilizados na resolução, tá? Então, o critério 1, ele é o valor cultural do projeto e aí tem os subcritérios. Critério 2, qualidade técnica do projeto, é como eu falei para vocês, a questão da organização do projeto, da clareza, da coerência, né? Da compatibilidade, a sua planilha orçamentária, ela vai ser muito bem analisada pelos pareceristas, então, tem que ter compatibilidade no que você está apresentando ali, para o tipo de serviço ou para o que você vai executar com o seu recurso, né? Cada um dos custos. a compatibilidade e a viabilidade entre também o profissional e a função, né? Que eles estão exercendo, enfim, cronograma, estratégia de ação, tudo tem que estar muito coerente, claro, e aí, isso vai ser refletido nesse critério 2, de qualidade técnica do projeto. O critério 3, diz respeito à qualificação do produtor cultural e da equipe principal, então, aqui, bem objetivo, a gente vai justamente analisar a experiência dos envolvidos, dos profissionais envolvidos no seu projeto e do proponente e vai pontuar a partir daí, então, no currículo, nas comprovações, na compatibilidade da função que está, que aquele profissional está exercendo, enfim. Critério 4, aspectos sociais do projeto, é bem importante também que o seu projeto, ele traga esses aspectos sociais, isso vai garantir uma pontuação maior e, por se tratar, óbvio, de projetos financiados com recurso público, é muito importante que os projetos apresentem essas questões sociais, então, é aqui nesse critério que o analista vai observar isso e pontuar, então, acessibilidade, se tem interação com, se promove uma inclusão sociocultural, se forma plateia, se é acessível, enfim, tudo isso vai ser analisado nesse critério. O critério de regionalização, ele também é bem direto, né, então, se no mínimo a metade da equipe principal reside na mata, no agrécio, no sertão, ele será pontuado, metade da equipe principal, tá, a gente não conta com o proponente, e se o projeto prevê a execução total ou parcial, né, se ele tem alguma edição, se ele, se tem alguma coisa que acontece dentro do seu projeto, também, nessas regiões da mata, do agrécio, do sertão, ele vai pontuar aqui, olha. Critério 6, indutores para diversificação dos proponentes. Aqui a gente vai analisar especificamente os proponentes, né, e trata-se das políticas afirmativas. Então, a gente tem aí essa pontuação para proponente do gênero feminino, cis ou trans, proponente indígena, negro ou negra, pessoa com deficiência, trans, transgêneras, transexuais e travestis, e idoso acima de 60 anos. Aqui são os critérios para aprovação e classificação. Então, a gente tem uma nota mínima que a gente chama, né, de ponto de corte. Então, para ser classificado, o projeto deverá obter nota geral igual ou superior a 7. Em cada categoria serão considerados aprovados os projetos de maior pontuação geral até o limite dos recursos definidos para cada uma delas. Então, cada categoria tem um recurso e a partir do ranking, né, da pontuação dos projetos, chegando no limite daquele recurso são os projetos aprovados. Para aprovação do projeto, deverão ser observadas as cotas e reservas de aprovação. Então, além do ranking, dessa pontuação, a gente também tem as cotas e as reservas de aprovações que devem e que vão ser atendidas. Para cada uma das categorias do edital, fica estabelecido cota mínima de aprovação dos projetos oriundos da Zona Mata, da Zona da Mata, do Agreste e do Sertão. O quantitativo a ser reservado a projetos dessas macro-regiões equivalerá ao número inteiro mais próximo ao valor correspondente a 40% do total de projetos aprovados na categoria. As demais vagas de aprovação para cada categoria serão destinadas à livre concorrência independente da macro-região. Ou seja, se na categoria 1, sei lá, circulação, eu aprovo sete projetos, desses sete, três vão ser, né, obrigatoriamente, das macro-regiões da Zona da Mata, Agreste e Sertão, e quatro estarão na livre concorrência independente da macro-região deles. Só é? Bom, outro ponto importante da resolução. Aqui a gente tem um descritivo detalhado de cada uma das categorias. Então, vamos lá. A categoria 1 é a categoria de circulação, tá? É uma categoria voltada para projetos de circulação de shows musicais, com abrangência estadual, regional, nacional ou internacional. E também abarca projetos de intercâmbio, tá? O valor total dessa categoria é de 920 mil e vocês podem apresentar projetos entre 70 mil e 180 mil. Aqui a gente tem uma reserva de aprovação, então a gente tem que aprovar no mínimo dois projetos de circulação estadual dentro dessa categoria. categoria 2 é a categoria de festivais. Festivais, mostras e celebrações culturais, iniciantes ou consolidadas, pode ser em formato presencial, online ou híbrido. Os projetos deverão apresentar, prever as apresentações musicais com linha curatorial. Gente, muito importante vocês colocarem nos projetos de festivais, né? A linha curatorial, a gente não pede a programação do seu festival, da sua mostra, a gente não pede a programação detalhada, mas a gente precisa que vocês apresentem uma linha curatorial, que é o perfil do seu festival, né? Quem é mais ou menos os artistas que vocês pretendem trazer nesse festival, né? Qual é o gênero, qual é o perfil, tá? Para que o analista consiga perceber mais ou menos essa, como é o pensamento curatorial desse festival, certo? Então, não deixem de apresentar vocês podem colocar essa linha curatorial tanto na justificativa, lá no campo justificativo do formulário, como colocar um anexo, né? Vocês escreverem numa folha específica só sobre a linha curatorial e anexar. Fica a critério de vocês, mas o importante é que vocês apresentem, tá? É uma exigência e é importante se não apresentar, fica realmente o projeto inabilitado. E aí, as propostas, elas podem ter caráter competitivos, podem ter premiação, podem prever oficinas, fica a critério de vocês. O valor nessa categoria é de 700 mil, projetos entre 80 e 200 mil. Categoria 3, gravação, ela é voltada para a gravação de CD ou de vinil. O CD pode ser físico ou digital, né? Se for físico, vocês podem prever aí gravação, mixagem, masterização e prensagem. Essa categoria, ela tem um valor total de 650 mil e os projetos podem estar entre 20 e 80 mil e temos reserva de aprovação nessa categoria de, pelo menos, um projeto de artista iniciante, ou seja, artista que não tem material, não tem um CD oficialmente lançado, né? Um artista que está em início de carreira. Categoria 4, produtos e conteúdos, projetos que prevejam a produção de conteúdo como videoclipe, apresentação artística, né? Ao vivo, como as lives ou gravação de trabalho em registro audiovisual, né? Que era o DVD que a gente tinha, podcasts, sites, programas de rádios, livros, revistas especializadas, portais, arcebos, entre outros, também em formato presencial, online ou híbrido. Essa é uma categoria bastante ampla e a gente deixa ela também bastante aberta para a criatividade dos proponentes, né? Que podem escrever tantos projetos que a gente cita aqui na descrição como outros projetos que não estejam aqui. Essa categoria tem 435 mil de recursos e os projetos podem ir de 20 a 100 mil. economia da cultura, projetos que prevejam dinamizar a economia da cultura e incentivar a cadeia produtiva da música através de programação de espaço, manutenção e criação de selos ou gravadoras independentes, participação em feiras, congressos, seminários, entre outros. Também é uma categoria ampla que vocês também podem usar a criatividade e apresentar algo que corresponda a essa dinamização da economia da cultura e ao incentivo à cadeia produtiva da música. O valor é de 150 mil, projetos de 30 ou 70 mil. Categoria 6, manutenção de bandas de música, filarmônicas, escolas de bandas de música e corais. Aqui é bem voltado para a manutenção dessas instituições, filarmônicas, escolas de músicas e corais. O valor total é de 250 mil, projetos de 50 a 100 mil. Categoria 7, difusão na rede de equipamentos culturais do Estado geridos pela Fundarp Secult. O que é isso? Bom, a Secult e a Fundarp possuem espaços culturais em todo o Estado de Pernambuco, em várias macro-regiões. Então, se você tem um projeto que prevê a dinamização que você queira fazer alguma programação dentro desses espaços, você pode colocar e inscrever o seu projeto aqui na categoria 7. O recurso é de 350 mil e os projetos vão de 80 a 120 mil. Categoria 8, formação e capacitação. Então, projetos de formação e capacitação para artistas, técnicos da área ou para o público em geral. Você também pode sugerir aqui projetos de feiras, seminários, fóruns, congressos, entre outros. Essa categoria tem 480 mil, os projetos vão de 30 a 120 mil e temos reserva de aprovação para projetos de formação realizados em comunidades indígenas, povo de terreiro, quilombolas, ciganos, mambembes ou pontos de cultura. Então, projetos de formação que vocês vão escrever aqui nessa categoria. pesquisa cultural, categoria 9, também são projetos para manutenção de pesquisa, continuada, trabalhos científicos e técnicos, mapeamento ou levantamentos e bolsa de pesquisa. 225 mil é o total do recurso dessa categoria, projetos entre 50 e 70 mil. Então, essas são as nove categorias, tá, que nós temos nos editais. Só um lembrete também para vocês, esses níveis, eles, não tem nenhuma obrigatoriedade entre eles, nem a gente tem um quantitativo mínimo ou máximo de aprovação por nível. Os níveis, eles existem para que a gente consiga pulverizar o máximo, né, a quantidade de projetos aprovados dentro do valor total dessa categoria, né, então, para a gente não deixar livre e aberto, a gente determina um valor mínimo e um valor máximo para esses projetos, para que a gente consiga contemplar a maior quantidade de projetos em cada uma das categorias. Então, só não pode ser menor do que o valor menor nem maior do que o nível máximo, tá, então, ficar atento a isso, mas também sem muita preocupação com relação aos níveis. Aqui a gente traz um pouquinho das exigências gerais para todas as categorias, também está determinado tanto na resolução quanto no edital. Independente da categoria, caso o projeto preveja alguma ação formativa, oficinas, cursos, atividades de arte e educação, entre outras, a mesma só será considerada na pontuação caso seja apresentada a emenda e o conteúdo. Ou seja, eu vou apresentar um projeto de circulação, uma turnê nacional e eu vou colocar dentro dessa programação alguns cursos, algumas oficinas. Para que o parecerista considere essa ação dentro do seu projeto, você precisa apresentar a emenda e o conteúdo desses cursos. Os demais arquivos obrigatórios que não sejam áudio e vídeo deverão ser disponibilizados nos formatos estabelecidos no edital sem proteção de senha, quando tiver proteção em formar a senha. A manutenção dos conteúdos dos links disponibilizados, bem como a sua integridade, é de responsabilidade exclusiva do proponente do projeto. Os links com conteúdos indisponíveis ou sem disponibilidade de acesso serão desconsiderados da análise, podendo acarretar na inabilitação do projeto nos casos em que o arquivo em questão seja exigência deste edital ou da resolução número 6 barra 21. Então, é importante que vocês atendam a todas as exigências, que essas exigências estejam disponíveis para o parecerismo quando ele estiver analisando. E caso essa seja uma exigência, uma obrigatoriedade dentro do edital e da resolução, se você não apresentar o seu projeto corre o risco de ser inabilitado. Então, prestar muita atenção. Eu não me aprofundei muito aqui nas exigências específicas de cada uma dessas categorias que a gente viu, mas lá na resolução elas estão lá descritas de forma muito clara e objetiva e vocês precisam realmente atender a cada uma delas para que o projeto possa ser de fato analisado e esteja apto a ser aprovado. Eu queria colocar que a gente está à disposição de vocês para qualquer dúvida. Eu vou colocar aqui os e-mails que vocês podem tirar dúvida, né? Então, tanto dessas exigências quanto a qualquer item do edital ou da resolução de qualquer documento, de qualquer etapa desse processo. Vocês podem procurar a gente para tirar dúvidas e estamos à disposição. A nossa apresentação encerra aqui. Eu queria muito desejar boa sorte a todos e todas. Obrigada. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.